Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E bem, vamos logo para o que interessa. Esse vídeo, ele é a segunda parte da série de três vídeos em que eu explico por que as tartarugas ninjas derrotariam o Levi. O motivo de eu estar fazendo três vídeos e não um vídeo só, está explicado no primeiro vídeo. Então, vamos logo para o que interessa. Vamos dar continuidade à batalha. Agora vamos para a velocidade. Utilizando seu DMT, Levi pode se mover e voar a uma velocidade equivalente a 360 km por hora. Mas agora, quando se trata de tempo de reação, movimentos e reflexo, Levi uma vez foi capaz de reagir e se esquivar de tiros de balas, o que torna seu tempo de reação, reflexo e movimentos em níveis supersônicos. Isso de acordo com o site VS Barrel. Bom, agora falaremos do melhor feito de tempo de reação do Levi. Quando ele foi capaz de ver em câmera lenta as pedras fragmentadas e lançadas pelo Titã Bechal. Isso torna o tempo de reação do Levi em níveis hipersônicos, de acordo com o site VS Barrel de novo. Mais especificamente, 12.812 km por hora. E isso faz bastante sentido. Até porque Levi consegue facilmente obliterar titães como a Annie e o Titã Bechal sem que eles possam fazer qualquer coisa. E olha que eles já são supersônicos, tá? Mas bem, as tartarugas também não ficam pra trás. Elas também conseguem facilmente reagir e se esquivarem de tiros de plasma, laser e energia das armas de fogo dos Triceratum e dos Krang. E também já foram capazes de reagir e se esquivarem de mísseis. E também já foram capazes de reagir e se esquivarem de tiros de fogo dos Triceratum e dos Triceratum. Bom, aqui é uma questão de lógica. É claro que armas criadas por seres muito mais avançados tecnologicamente do que nós humanos vai ter disparos mais rápidos do que tiros de pistolas de época antiga, né? Mas não acabamos aqui. As tartarugas também possuem outros feitos. Como que naquela vez, as tartarugas quando estavam no espaço sideral, Dona Tela foi capaz de ver um asteroide chegando em sua direção. E um detalhe importante a se notar é que ele disse asteroide. Ou seja, não é cometa, não é meteorito. É asteroide. Pesquisando no Google, eu achei vários valores de velocidade diferentes para vários asteroides. Bem, para ser justo, eu peguei o menor valor que eu achei, que foi 9,35 km por segundo. O que dá 33.660 km por hora. O que dá também mais que o dobro do resultado do Levi. Podendo ver objetos que possuem tal velocidade, a velocidade subsônica do DMT de Levi também não é larga das coisas. Mas as tartarugas também possuem outros feitos em relação a isso. Uma vez as tartarugas ninjas foram capazes de reagir e se esquivar dos ataques elétricos disparados pelos neutralizadores e os dragões púrpura. Nessa versão das tartarugas ninjas, os dragões púrpura são só compostos de 3 membros. E cada um deles recebeu um poder do Hotchan. Tais poderes que são relâmpago, trovão e vento. Já o neutralizador, com seus poderes elétricos, ele era capaz de gerar e lançar grandes e poderosas lightning bolts, segundo a Trollpad. E bem, relâmpago, trovão e lightning bolts são raio, relâmpago. Ou seja, tem a mesma velocidade de um raio normal. O que dá match 286. Só lembrando que o feito do Levi deu match 10. Mas o feito das tartarugas foi legítimo? Sim. Quando o neutralizador arremessou seu relâmpago no Donatello, eles estavam na mesma tela. E no último frame, o raio já tinha saído da mão do neutralizador. Mas ao mesmo tempo, o Donatello ia para a sua esquerda. Mas corta a cena e o Doni vai para a sua direita. Outra prova também foi o som. Quando o neutralizador dispara seus raios, sempre escutamos o som de uma corrente elétrica. Tal som ocorreu aqui também. Mas quando o neutralizador lançou o raio, o som saiu, claro. E Doni foi para a esquerda. Quando o som parou, Doni já tinha ido para a direita. E lembre-se que o trovão é o som gerado por um raio. Outro detalhe aqui é quando o raio lançado atinge uma superfície. Ele faz um som diferente de quando ele é disparado. Ou seja, o neutralizador jogou o raio e o raio já tinha saído de sua mão. E mesmo assim, Doni ainda conseguiu ir para a esquerda e para a direita antes do raio atingi-lo. Bom, ainda temos o Bishop, que conseguiu dar um pulo para se esquivar do raio disparado pelo lagarto. Sendo que aqui é muito mais claro que antes dele dar o pulo, Bishop e o raio já estavam na mesma tela. Quando o Bishop e o raio estavam na mesma tela, Bishop estava se preparando para dar o pulo. E quando o raio atinge o Bishop, que na verdade não atingiu, Bishop já tinha pulado. Mas é meio complicado comparar o Bishop com as tartarugas, porque o Bishop sempre deu uma surra nas tartarugas. Sempre quando elas se enfrentaram. Mas, para ser justo, vamos dizer que as quatro tartarugas juntas dariam um média de 286. Ou seja, pega esse número e divide por 4, que dá a média de 71. O que ainda assim consegue ser muito superior a média de 10 do Levi. Agora que eu estou tentando jogar o mais baixo possível, hein? Por sinal, aquele asteroide lá daria média de 25. Ou seja, em velocidade, em tudo, correndo, voando, tempo de reação, reflexos. Mas o Levi só ganha em velocidade de voo. Mas isso é meio que injusto, já que as tartarugas não possuem uma maneira de voar, né? Enfim, vamos para o poder de fogo agora. Levi ganha, mas ao mesmo tempo ele perde. Eu vou explicar. O titã encuraçado foi capaz de tancar a explosão da transformação do Armin. Ou quase. Digo isso porque o Ryder não estava no epicentro da explosão. Mas ele ainda foi capaz de suportar uma energia equivalente a 72 toneladas de TNT. De acordo com o site VS Battle de novo. Infelizmente essa cena não existe no anime ainda. Para a Lança Trovão poder destruir a armadura dele, a Lança Trovão tem que ser no mínimo tão forte quanto isso. E lembre-se que nesses confrontos Levi terá 8 lanças, o que daqui é de 82 toneladas. Energia suficiente para detonar vários quarteirões. Mas o Levi só ganha aqui graças às lanças. Sem elas ele perderia. Digo isso porque as tartarugas possuem efeitos incríveis. Rafael alguma vez conseguiu jogar o Super Destruidor em uma parede com tanta força que ela quebrou. E olha que é uma parede desconcreta. Com seus ataques as tartarugas podem causar dor a pesos pesados. Como Dog Pound, Rocksteady, Leatherhead, Slash. Super Destruidor nos Triceratons. Sendo que um soldado Triceratons qualquer já consegue esmagar uma cabeça de aço de metal com as próprias mãos. E as tartarugas ninjas fazem isso com suas armas convencionais e seus ataques de corpo a corpo. Sem precisar de ataques explosivos como as lanças do Levi. Mas antes, eu devo esclarecer algo importante aqui. Bem, as tartarugas são escaladas em poder para serem como os Triceratons. Para serem capazes de causar dor a eles e disputar força com eles. Certo, usando essa lógica, Levi deveria escalar para o poder dos Titãs. Porque causou dor a eles com seu chute, certo? É, não. Levi, e mais ninguém em ataque um Titan, derrotou um Titã com um chute. A não ser que essa pessoa seja um Titã também. Enfim, em ataque um Titan ninguém derrotou um Titã com um chute e nem vai. Os humanos, os soldados em ataque um Titan, sempre derrotam os Titãs com um corte na nuca ou uma lança na nuca. Que é, coincidentemente, o ponto fraco deles. E galera, é muito mais fácil destruir uma garrafa de plástico com uma faca do que com um soco. E quando eu digo destruir, não é amassar ela. Destruir no sentido de ela estar toda despedaçada. Rasgada no... rasgada. Esse tipo de coisa. As tartarugas ninja sempre venceram esses pesos pesados como os Triceratons, usando seus ataques convencionais e suas armas convencionais. Nunca tendo que atingir eles em um local específico, por exemplo. Tá, tirando esses seres meio místicos e másticos como o Kavaks e o Sambit de Romero, né? Bem, vamos para a durabilidade agora. Não sei se sabem, mas um humano normal morreria se usasse o DMT. A velocidade, a pressão exercida no corpo, mataria qualquer humano normal. Nesse caso, este humano normal não esteja usando todo um traje, todos os equipamentos para se proteger. Como, por exemplo, militares tendo que usar todo um equipamento, um traje especial para poder utilizar os atos militares e os astronautas. Também não vamos esquecer o fato de que eles estarem dentro desses veículos dá uma proteção a mais. Enfim, voltando ao assunto, a velocidade, a pressão exercida no corpo de quem usa o DMT é equivalente a 10 vezes a gravidade da Terra. Sendo que um humano só aguentaria 6 vezes, e isso por longos períodos de tempo. Bom, essa informação eu tirei do canal Death Battle no episódio em que a Mikasa enfrentou a Blake. Bem, segundo o site VS Battle, de novo, a pressão poderia ser forte o suficiente para detonar uma parede. Estamos falando aqui de 0,000078 toneladas de TNT, energia o suficiente para detonar uma parede. Lembre-se que o DMT pode se mover a 360 km por hora, quase um terço da velocidade do som. E aqui falamos do soldado mais forte da humanidade. Tudo o que eu disse até aqui deve ser ainda maior para o Levi. Mas as tartarugas já passaram por algo parecido e foi ainda mais impressionante. No episódio da batalha pela Nova York, as tartarugas pararam um foguete criado pelos Crank, mas eles fizeram isso em pleno voo, enquanto o foguete voava. Donnie desarmava o foguete por dentro e as outras tartarugas protegiam o Donnie dos Crank Droids voadores que tentavam impedir eles de desarmar o foguete. Bom, após o Donnie programar o foguete para ir para o sol, as tartarugas simplesmente pularam do foguete. Então elas começaram a entrar em combustão no meio da queda e isso prova que elas estavam por volta da mesosfera, ou seja, uns 80 km da superfície. E ativando o meu temporizador, a partir do momento em que o foguete foi ligado, ele demorou por volta de 1 minuto e 10 segundos. Ou seja, o foguete estava a mais ou menos 5.280 km por hora. E bem, para que 366 chegue a 5.280, ele terá de ser multiplicado por mais ou menos 14,4. E aplicando essa mesma lógica para os números de Levi, as tartarugas estão carinho por volta de 144 vezes a gravidade da Terra. Tá certo que o Donatel estava dentro do foguete nesse momento, mas se o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael suportaram, por que o Donatel não suportaria também? Mas tem outros detalhes importantes, como o fato de que o Levi ser um soldado mais forte da humanidade, então o número 10 vezes a gravidade da Terra deve ser maior para ele, já que o número 10 vezes a gravidade da Terra vale para qualquer soldado de ataque um Titan. Mas cara, 144 está simplesmente em outro patamar. Bem, voltando ao assunto, o número 0,000078 tonelada de TNT para os ninjas seria equivalente a 0,0011232 tonelada de TNT, nem sei mais como é que fala. Mas as tartarugas demonstram ter outros bons feitos de durabilidade. Teve uma vez que as quatro tartarugas juntos levaram um míssil a queimar roupa, espalhados pela Karai. Léo conseguindo suportar o esmagamento do Super Destruidor, que ele era tão forte que ele conseguia levantar um caminhão e criar onda de choque com as próprias mãos. Rafael também conseguindo suportar vários ataques do Super Destruidor. E bem, as tartarugas no geral podem tancar muito bem esses ataques desses pesos pesados, como Dog Pound, Slash, Rocksteady, Super Destruidor nos Triceratons. E podem facilmente destruir paredes de concreto e esmagar a aço com as mãos. Bem, as tartarugas também podem tancar ataques do Zeno, nada mais nada menos do que o Triceratons mais forte. Tipo, cara, olha esse brutaliz que o Donatello levou na cara. Tipo, cara, olha esse brutaliz que o Triceratons mais forte. Zeno, ele é tão forte que ele conseguia criar pequenas ondas de choque com o batendo de seu martelo. E o Zeno, ele é muito brabo, velho. Não é à toa que ele é o Triceratons mais forte. Ele consegue facilmente varrer um exército inteiro de Triceratons com poucos ataques. Sendo que vocês já sabem o que um Triceratons qualquer já é capaz de fazer, né? Outro detalhe legal de você prestar atenção é que o Zeno, ele queria matar as tartarugas. Ou seja, ele estava dando o seu máximo para enfrentar elas. Também teve aquela vez que o Donatello e o Leonardo foram capazes de tancar as explosões criadas pelo Kavaxias. Mas agora, falaremos do melhor feito de durabilidade das tartarugas. E ele pertence ao Donatello. Na quarta temporada do episódio 16, Donatello, Michelangelo e Rafael, eles entraram em um edifício qualquer para poder procurar o Leonardo. Mas na hora dela percebeu que haviam várias bombas plantadas nesse edifício. Ele tenta salvar ele e seus irmãos. E ele consegue. Ou quase. Os três acabam sendo pegos pela explosão. Mas, Dona quer receber a maior parte do impacto. Ou seja, diferente do Michelangelo e do Rafael, Dona ficou inconsciente e teve uma perna quebrada. Infelizmente, não dá para saber o quão forte foi tal explosão. Mas graças ao raio da explosão, dá para ver que essa explosão tem o tamanho de um edifício médio de Nova York. Já que os edifícios de Nova York, nesse desenho das tartarugas, eles têm um tamanho médio. Pequeno. Já ficou mais do que óbvio que as tartarugas têm melhores feitos de durabilidade do que Levi. Não só melhores, como maiores. Bom, também teve aquela vez que o Levi foi capaz de receber a queima-roupa, a explosão de uma nossa trovão. Mas não dá para utilizar aquilo como um bom feito para ele, porque quando ele recebeu aquela explosão, ele ficou à beira da morte. E bom galera, é isso por esse vídeo. Esse é o fim da parte 2. A parte 3, provavelmente, eu espero que já esteja no canal a essa altura. Enfim, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Significa muito para mim, ainda mais eu que sou um canal iniciante. Deixa o like aí para me ajudar. Sério, vai me ajudar muito. Ainda mais eu que também, de novo falando, sou um canal pequeno. Ativa o sininho, que você vai poder receber as notificações do canal. E dessa forma você vai ver esse conteúdo bizarro que eu estou trazendo. Tipo, quem mais vai colocar as tartarugas ninjas para enfrentar o Levi? Quem mais? Bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. No próximo vídeo a gente se encontra. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.